Eu cheguei de frente ao portão Meu cachorro me sorriu latindo Minhas malas coloquei no chão Eu voltei Eu voltei Agora pra ficar Porque aqui Aqui é meu lugar Eu voltei Pras coisas que eu deixei Eu voltei Tudo estava em pouco como era antes Quase nada se modificou Acho que só mesmo eu voltei Eu voltei Eu voltei Eu voltei Eu voltei